A única impotência real que nós temos é o de deter o mecânico e não solicitado fluxo das imagens, das memórias ou das sensações e emoções. O resto é tudo historinha que contaram para nós, que você é impotente perante a droga, que você é impotente perante o sexo, que você é impotente perante a dependência de relacionamento. Isso é tudo balela. Se você quiser parar, você para. Agora tenta parar o imaginal. Quero ver. Para fugir do oco, a mente aceita qualquer ideia, aceita qualquer organização, cara. Tudo para não ficar com o oco. Não se pode subestimar o poder de negação causado pelo oco. Não é difícil de compreender o que é esse oco. O oco é o resultado do que a observação passiva não reativa fez durante seu processo de descondicionamento. Ela foi tirando todo o lixo que foi colocado desde o parental, desde a família de origem, da escola, dos governos, da educação, da pretensa educação. Arrancou todo esse lixo. Arrancou o lixo que você mesmo criou quando se dedicou nas coisas que você achava que tinha valor. E que agora a própria observação mostrou que era ilusão. Então, a função da observação passiva não reativa é limpar as células cerebrais. Tirar tudo o que foi colocado nela, deixar a célula cerebral vazia. O cérebro, ele é um instrumento natural. A mente adquirida, ela é adquirida dentro das células cerebrais. E ela não é natural. Ela é uma criação social, transcultural, transgeracional. Ela precisa sair fora. Então, as células ficam no oco. Não tem algo além dessa mente adquirida ainda. Então, a gente sente o oco. Todos os sistemas de crença, todos esses grupos de autoajuda, o que eles querem fazer é impedir a manifestação desse oco. Eles querem padronizar você a algo que é estipulado por normal, que é socialmente aceitável, que é devolver você à sociedade. Tanto que você vê que a maioria dos membros, quando chegam, eles estão falidos dentro do sistema. E aí eles querem provar para toda a família que agora é um cara de sucesso, que está sendo bem sucedido financeiramente, que está conseguindo manter a relação. Quer dizer, ele quer mostrar que está entrando na faixa da normalidade. Só que a normalidade é que criou toda essa doença. Então, não pode ser algo saudável. Então, todos eles estão aí trazendo um pacote de programações, de ideias, para encher a sua mente e esse cérebro não ficar oco. Mas se continuar na observação, vai perceber que tudo isso que estão colocando também são coisas vazias. Não tem condições de produzir liberdade, felicidade, amor e bem-estar comum. Não há como. Se você não acreditar nisso que eu estou falando, basta você ligar a televisão aí e assistir os testemunhos que são dados nesses programas das igrejas aí, dos templos, dos sistemas de crença organizado. Você não vê nenhum cara falando assim, olha, mudou a qualidade da minha percepção da realidade, mudou a minha célula cerebral. Não, o cara fala assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu estava preso, eu tinha perdido tudo, eu estava falido, agora eu tenho três carros, tenho uma fábrica, tenho uma empresa, comprei quatro apartamentos, fiz um cruzeiro agora para não sei aonde. Percebe? Tudo quer devolver você a um modelo social apresentado como padrão normal de viver. Nada para ir além disso. E a mesma coisa está sendo feita pela psicologia e por esses pretensos filósofos contemporâneos. É a mesma coisa. Estão criando conteúdos que é para ajustar você novamente ao que é tido por padrão de normalidade nessa sociedade decadente. E aí O que é tido por padrão de normalidade nessa sociedade decadente? E aí O que é tido por padrão de normalidade nessa sociedade decadente? O que é tido por padrão de normalidade nessa sociedade decadente? O que é tido por padrão de normalidade nessa sociedade decadente?